A vida do artista é uma ilusão Arrisca sua vida pra ganhar o pão Pois veja o exemplo do que aconteceu Com nossa Zezinha que quase morreu No palco de um circo a cena se abriu Tocando e sorrindo Zezinha surgiu Um homem do povo o palco invadiu E com o punhal a Zezinha feriu Zezinha pensava que seu agressor Viesse até ela trazer uma flor E foi por milagre que ela escapou De perder a vida na hora do show Do povo presente se ouvia o clamor Por ter presenciado a cena de horror Os homens queriam linchar o agressor E disse que ia matar por amor Por ser tão querida, por ter tanta fama Sabendo que a Zezinha estava de cama Chegou muita carta, também telegrama Rezaram pra ela voltar ao programa Por ser uma moça de espírito forte Saindo do leito ao vencer a morte Mostrando ter alma de tão grande e forte Zezinha perdoa o moço do norte A quem foi o causador Da grande dor que passei Peço a Deus que o perdoe Porque eu já perdoei Peço a Deus que abençoe Todos que me visitaram As cartas, os telegramas Que tanto me confortaram Na vida do artista nem tudo é purgor De nosso caminho espinha e a flor O que nos conforta é a prova de amor Que o povo nos dá Nas horas de dor Amém Desculpa Amém 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 Obrigado.